Coletiva com Fábio Moreno, Gabriel Castro, CBN. Fábio, além da garra da vontade demonstrada pelos atletas e dos três pontos, o que você mais gostou da equipe hoje? Boa noite. Realmente, hoje foi um jogo muito disputado, valeu pelos três pontos, mas como está destacado na pergunta, o nosso rendimento ficou abaixo do que a gente queria, do que a gente treinou, alguns jogos vão ser assim, nós não vamos jogar tão bem, o importante nesse caso pelos três pontos, a luta que o time demonstrou, vale destacar o banco de reservas que lutou junto com a equipe, eu não sei se passa todo esse sentimento nas transmissões, mas o pessoal estava todo junto dos 11 que estavam em campo, então eu realmente não gostei do rendimento da organização, acho que a gente pode melhorar, foi cobrado isso no vestiário, apesar da vitória, mas vale muito essa união do grupo, a torcida da Ponte cobra muito isso, essa garra, então pelo menos isso a gente fica satisfeito, os três pontos com muita luz. Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Fabinho, boa noite. Nos últimos três jogos, a Ponte sofreu gols com a perda da segunda bola, Havaí, Operário e hoje contra o Confiança. Na sua opinião, é erro de posicionamento, falta de atenção ou algum outro motivo? Boa noite. Nesse jogo em si, eu não vejo como um erro de posicionamento não, a gente melhorou inclusive o posicionamento da bola aérea, a gente treinou isso, a gente focou no treinamento, que a gente, pouco tempo que a gente teve de trabalho, foi focado nessa bola defensiva e no rebote, então eu acho que nesse caso, nos outros não, no outro eu cobrei bastante a falta de atenção, a falta de concentração, mas esse em si, eu vejo que a gente inclusive foi mais um erro, um erro pontual que acabou culminando no gol, infelizmente. Trabalhamos, mas precisamos melhorar bastante ainda. Marco Ceroni, Ponte News. Fábio, desculpe a insistência, mas você, como os outros treinadores, insistem no zagueiro Alisson, que na opinião do Ceroni é o pior zagueiro que você tem em mãos, e não dá oportunidade para o Léo da base. O gol de empate foi falha dele, que resultou no escanteio, e na sequência o Mancini acabou fazendo o gol. Por que o Alisson ainda vem tendo a confiança de você? É, eu, como bem disse na pergunta, é uma opinião, né? Opinião é soberana, cada um tem a sua. O Alisson é um jogador que está à disposição do plantel da Ponte Preta, ele, nas últimas partidas, ele teve boas atuações, né? O Léo também é um grande zagueiro, está à disposição também, assim como o Luizão. Então, a opção pelo Léo, pelo Alisson, foi pela sequência que ele vinha tendo, ele foi titular, depois entrou, ele tinha mais rodagem, mais minutos em campo, e hoje o jogo já era sabido, já era estudado, porque seria um jogo muito físico, né? Um jogo onde o campo é pesado e precisava dessa força física, que talvez ele tenha além dos outros. Júlio Nascimento, Portal Carlos Batista. Fábio, quanto que a vitória pode influenciar positivamente na retomada de confiança de jogadores que estão acumulando erros, como é o caso do zagueiro Alisson? Eu acho que toda vitória gera um ganho de confiança, que é o que a gente vinha precisando, né? A gente fez algumas partidas melhores do que hoje, mas os três pontos não vinha. Interrompemos uma sequência de três derrotas, né? Querendo ou não, a gente soma mais três pontos na tabela, eu já falei que eu não penso em nada além do próximo jogo, então a gente está focado já desde agora no Cruzeiro, estudar o Cruzeiro, treinar em cima do Cruzeiro, para que esse ganho de confiança que foi gerado com essa vitória seja transferido em vitórias. Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Moreno, boa noite. Aos 17 minutos do segundo tempo, você optou por tirar o João Veras, que tem atuado mostrando muita raça e qualidade, tanto que deu uma assistência para o Moisés, e colocaram o Matheus Peixoto, que marcou pela última vez no dia 3 de outubro, e vem sendo bastante criticado pela torcida. Gostaria que falasse o porquê desta substituição. Não, eu, inclusive, eu já tinha falado com o Peixoto, falei com o Veras, essa substituição não foi por uma atuação má do Veras, não, já era planejado em virtude da sequência, não sei se todos se recordam, mas o Veras, ele teve seguidas lesões no posterior da coxa, ele vinha numa sequência, é um garoto de muita força, ele usa muito a força física para jogar, então a intenção, ele ia dar uma preservada nele, que ele não tinha um desgaste além do que era necessário, e o Peixoto, ao meu ver, também entrou, não comprometeu muito, pelo contrário, ele participou da mesma luta entre o Veras, e também a desvalorizar o trabalho também do Peixoto, o Veras teve uma grande atuação, e o Peixoto também manteve o nível. Heitor Esmeriz, Globosport.com, Fábio, boa noite, o que foi passado pela diretoria ao te efetivar como técnico? Já faz parte do projeto para 2021? Em relação ao Apodi, ele saiu sentindo algo, preocupa para terça-feira? Bom, eu sou o treinador da Ponte Preta, isso já ficou claro por todas as declarações que a diretoria e o presidente fez, eu acho que a gente tem que pensar sempre no trabalho, pensar na sequência dura que a gente tem, eu foco toda a minha energia, toda a minha saúde, toda a minha fé em continuar fazendo o melhor para a Ponte Preta, então, eu acho que a gente vive um dia de cada vez, a gente já está pensando no Cruzeiro, então, o foco todo tem que estar voltado para boas atuações, para soma de pontos, para ir subindo na tabela no campeonato. Sobre o Apodi, o Apodi, eu até agradeci ele pessoalmente, o Nouvechard, porque o Apodi é um outro jogador que, aliás, ele é um líder disparado em minutos na Ponte Preta, ele é o jogador que mais atuou na Ponte Preta, ele é um jogador que não é mais um garoto, apesar da volúpia, da força que ele executa em campo, mas requer um certo cuidado, e eu pessoalmente conversei com ele, para ele estar à disposição dessa partida, ele topou, ele comprou a ideia, operou com todos, e no partir do momento que ele sentiu que ele já não podia manter o rendimento, ele conversou com a gente, a gente fez a substituição, e o Léo entrou para ele também. Fernando César, Esportes Online. Fábio, boa noite. A Ponte perdeu três jogadores com o terceiro amarelo para enfrentar o Cruzeiro, Wellington Carvalho, Neto Moura e Luan Dias. Como montar o time para o próximo jogo? É hora de valorizar e confiar no elenco. Tem chance do Zanocelo voltar e jogar contra o Cruzeiro? Boa noite. Realmente são três perdas importantes, são três titulares dessa partida. Com certeza a gente vai analisar quem está melhor, nós temos pouquíssimos tempo para poder se preparar para a partida, mas a gente tem a volta do Juan Renato, como vocês falaram, tem a volta do Zanocelo, que fez uma grande campanha com a Seleção Brasileira sobre o pitch, e com certeza ele já vai estar disponível, já vai estar apto a ser escalado, e a gente vai com calma planejar o que é melhor para a Ponte Preta. Rony Romanini, Rádio Central. Fabinho, a Ponte Preta passou a ser o time com mais faltas cometidas nessa Série B. A maioria dessas faltas dá a chance do adversário jogar a bola na área, uma jogada em que a ponte vem tendo problemas. Além disso, hoje, três jogadores acabaram tomando o terceiro cartão amarelo e vão desfocar o time no próximo compromisso. Aqui você atribui esse número excessivo de faltas, dá para corrigir isso para a reta final da Série B, enquanto a ausência de Wellington Carvalho, Neto Moura e Luan Dias atrapalham os seus planos para a próxima rodada contra o adversário muito difícil? Boa noite. Eu acho que mais do que a quantidade de faltas, o que importa é onde elas são feitas. Quando elas são feitas próximo à nossa área, na lateral, isso daí é muito prejudicial para a nossa equipe, para qualquer equipe. Então, a gente tem que corrigir isso, porque essa falta, quando é próxima e gera cruzamento, é um problema. Mas, ao mesmo tempo, também quando a gente para uma jogada, um ataque promissor do adversário, isso daí tem que ser valorizado. Então, mostra também que o grupo está tendo uma atitude, está lutando, está buscando fazer o melhor. Óbvio que muitas vezes passa do ponto, tem esses cartões que não é desejado, mas isso mostra a gana que os atletas estão tendo para conseguir reverter a situação e alcançar os três pontos que foi o caso de hoje. Fechou. Isso. Sobre o Wellington Carvalho, a ausência do Neto e do Luan, é claro que atrapalha, porque são titulares, o Wellington vinha numa grande sequência, o Neto vinha também numa sequência como titular, e o Luan vinha alternando, titular e reserva, são três grandes jogadores, que com certeza fazem falta. Mas eu acho que a gente tem jogadores à altura para substituir, isso daí vai mostrar a força do nosso elenco, vai mostrar o poder que a gente também tem no banco, tem jogadores ali que estão buscando o seu espaço, tenho certeza que vão dar conta do recado. Eu tenho a última pergunta agora do Lucas Rossafra, Esporte News Mundo. Fábio, boa noite. Uma vitória naturalmente traz sua confiança de volta a um elenco contestado. O seu papel nesta reta final da Série B, ainda sonhando com o acesso, passa mais por reconquistar a moral e o psicológico deste grupo do que trabalhar o aspecto técnico? Com certeza você tem mais tempo para trabalhar o mental, trabalhar a confiança dos jogadores, a retomada daquilo que vinha sendo feito em determinado momento da temporada, do que a parte técnico ou tática, porque a gente tem muito pouco tempo de trabalho, os jogadores praticamente só recuperam e vão para a próxima partida. A gente está a 70 e tantas horas de enfrentar o Cruzeiro, então dá para se imaginar que em campo mesmo a nossa equipe vai ter dificuldade de fazer grandes trabalhos, mas com certeza o papel de todos aqui, de todos que estão incluídos no trabalho, é retomada da confiança. A confiança só vem com resultados positivos, como é o caso de hoje, porque senão o discurso acaba se tornando vazio. Mas é o foco principal, com certeza, do meu trabalho é esse, é dar confiança, mostrar, porque como houve várias críticas na montagem do elenco, agora, porque anterior, eram muito elogiados, então eu fiz parte dessa montagem desse elenco. Então, eu sempre mostro para eles que eles têm a confiança. Se não tem determinados setores do externo, internamente tem a confiança, todo mundo sabe da capacidade deles, então esse é o intuito do trabalho.